Música Ó, parece a letra O, né? Suor, começa com F Amor Ó Fala assim ó, Suor Ó, ó Ah, essa é a letra O, né? Suor, tem ó também, não? U Ó E ela, desenhe uma bola Muito bem Música 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 Tchau. 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 Ele acordou, né? Parece que ele acordou. Tia, que bobozão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu? Coloca aí. Quem que trouxe ela? No, no, no. Ah, olha, amor. Boa! 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 Se inscreva. 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 Faz o coração bater Nessa onda eu quero entrar Vou sem medo e Jesus vai me ensinar A louvar A louvar A louvar Pronto, trocamos ele Novinho em folha Novinho em folha Novinho em folha Novinho em folha Novinho Tá conversando A alegria está no coração de quem já conhece Jesus Novinho em folha Novinho em folha Novinho em folha Novinho em folha E aí eu vou pegar as peças para a gente pegar As espécies Aí você vai encaixando A gente vai fazer um bom motor Uma torre bem grande Você sabia? Aqui ó E esse caixa aqui De... Assim Assim É do maior para o menor Esse aqui que é gradão Vamos colocar Olha 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 Quer brincar de giz? Então vamos guardar esse Então vamos guardar esse Então vamos guardar Olha 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 Você quer ler? Mamãe 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 Cadê esse? Vamos guardar então esse aqui ó Senão vê que a pele está Vindo uma barba Não sei A gente vai ler a casa Você quer ler? Onde dorme Dormir Dormir Ah Entra aí Entra aí A casa sonou A casa sonou Ah Ah Era uma vez uma casa sonou Uma casa sonou Onde todos viviam Dormir Em cima desse cachorro Tinha um gato Gato Um gato O gato ressonou Em cima desse gato Tinha um rato Um rato dormitado Que arranhou o cachorro que caiu sobre o menino que deu um susto na na avó na avó quebrou a cama é a vovó quebrou a cama você lembra aquele dia que a gente viu o arco-íris ali fora? aqui o arco-íris você lembra? a gente viu o arco-íris lá no céu, lá fora aqui o arco-íris o menino o arco-íris arco-íris íris vamos ver o que? o arco-íris qual? a mamãe beleza o motor teresinha em si essa aqui é santa zélia a mamãe de santa teresinha a mãe é e quem é essa? é a tetê santa teresinha ela morava em lisiela o irmão o irmão? o irmão? ah, os irmãos dela aqui vem, eu vou te mostrar aqui, ó toda a família as irmãzinhas dela essa é a mãe de santa teresinha santa zélia esse é o pai de santa teresinha de santa teresinha de santa teresinha louis de ano é o tê é a tê louis de ano não vai é outro? guarda-se lá o tê 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 e fazer os desenhos e agora eu deixo coloque e muito bem é o terê é o terê muito bem tem de telhado de torta de chamanduá isso vamos fazer um oval? oval oval no formato oval o Gabriel tá ali com o Bielzinho aproveitar pra tomar um banho vou lavar o cabelo eu queria ter feito isso logo após ter terminado os exercícios mas não deu porque o Bielzinho acordou demorei um pouco mais pra fazer os exercícios hoje porque como era o primeiro dia eu tava me habituando aos exercícios mas foi bem tranquila porque a maioria deles eu já tinha o costume de fazer mesmo só que até que a gente pega a sequência certinho e tal eu acabei demorando mais por isso que eu não consegui tomar banho e lavar o cabelo e tal então eu vou fazer isso agora o Gabriel tá ali com o Bielzinho o Antônio vai ficar aqui no closet coloquei uns brinquedinhos aqui pra ele vou ver se eu põe uma música mas acho que só os brinquedinhos já vai funcionar agora teremos olha que legal a mamãe vai tomar um banho a jato um banho rápido enquanto esse menino fica aqui olha Antônio que legal bom tomei um bom banho muito rápido lavei o cabelo correndo coloquei a mesma roupa que eu tava mais cedo que ainda tava limpinha vamos terminar de... minha mãe que falava isso vamos terminar de sujar a roupa agora eu vou fazer uma maquiagem aqui básica que eu ainda tenho que gravar umas coisinhas agora à noite e vou finalizar o cabelo Antônio tá aqui to balançando ele com o pé fico balançando o carrinho com o pé sabe? eu faço tudo assim a boca já vai malhando o braço aqui ó sim eu já tinha me maquiado de manhã só caiu lavei o cabelo no banho né gente aí a maquiagem saiu toda eu até poderia nem fazer outra maquiagem né deixar a pele descansar e tal que já tá no final do dia só que eu preciso ainda gravar algumas coisinhas acho que eu vou gravar um vídeo aqui pro youtube e um rios que eu preciso gravar mas é bem simples assim geralmente eu não gravo vídeo à noite né eu não tenho essa rotina só que eu preciso adiantar alguns vídeos porque minha mana vai viajar na verdade eu preciso adiantar um vídeo só que é o que eu vou gravar agora à noite e até bom também que eu já fico mais tranquila sabe? o resto da semana vou já aproveitar e gravar eu poderia gravar amanhã também durante o dia mas eu prefiro já gravar o já à noite aproveitar que eu já tô animada e é assim gente que a gente vai conciliando as coisas ajeitando não sei se vocês repararam mas eu tô sem a extensão de cílios na verdade tem um restinho ainda tem alguns cílios assim mas eu decidi não fazer mais gente eu tipo dei uma enjoada sabe? eu gosto muito ainda gosto e tal mas parece que eu quero experimentar esse estilo mais natural mais clean vocês já até perceberam né nos meus looks eu tô gostando muito de coisas de looks mais neutros mais clean então até nessa questão da maquiagem assim do rosto eu acabei querendo algo mais clean mais básico mas vamos ver né porque eu gostava muito da extensão é bem prático assim por um lado né mas parece que eu tô querendo algo mais natural então eu deixei eu tô deixando cair e vamos ver aí o que que dá já caiu quase tudo gente o friozinho tá chegando viu hoje eu achei que já tá bem mais frio eu amo frio sério pra mim é assim a melhor época do ano a minha estação preferida é o outono inverno eu amo me contem aqui nos comentários se vocês gostam eu sei que tem pessoas que são mais né do verão e tal gostam de dias quentes eu gente eu amo frio eu já estou muito feliz difícil é só levantar da cama né mas faz parte é difícil levantar da cama no calor também né a gente aqui é preguiçoso demais continuem me mandando sugestões de vídeos vocês querem ver aqui no canal tô amando as ideias de vocês e aí eu vou juntando as ideias de vocês com as minhas e a gente vai trazendo muitos conteúdos legais eu sei que vocês estão amando os vlogs né eu também tô gostando muito de gravar é o tipo de conteúdo um dos tipos de conteúdos né que eu mais gosto de assistir e que eu mais gosto de gravar também que eu mais tenho gostado de gravar ultimamente então que bom saber que vocês estão gostando também mas continuem dando sugestões até mesmo do que mostrar nos vlogs sabe sei lá as vezes tem algum assunto algum tema que vocês querem que eu fale no meio dos vlogs alguma reflexão algum bate-papo se vocês querem que eu mostre alguma coisa específica vão me contando nos comentários e também outros vídeos né ou a Ana faz um vídeo falando sobre tal coisa mostrando tal coisa dando dicas sobre tal coisa temas relacionados a autoestima desenvolvimento pessoal a rotina maternidade enfim vão falando aí temas que vocês querem ver também gente que máscara potente essa daqui é da Bruna Tavares Big Lash porque como eu tava usando a extensão né eu não sabia muito bem o efeito das máscaras às vezes eu usava só pra pigmentar mesmo os cílios eu estou chocada com essa claro ainda tem um pouco da extensão aqui mas a maioria são os meus cílios mesmo ficaram super alongados com essa máscara estou chocada eu vou deixar o link dos produtos que eu tô usando aqui na descrição aí depois eu vou limpar aqui o que borrou uma dica pra limpar o que borrou da máscara espera secar depois vem com uma escovinha dessas ou um cotonete seco mesmo e vai passando em cima essa aqui não tinha secado muito bem mas já saiu já deu pra sair agora eu vou fazer uma finalização rápida e bem leve porque como eu vou gravar agora à noite eu não queria gravar com o cabelo molhado então obviamente eu vou ter que secar ele com o secador mas ainda assim quando eu for bater o secador eu quero que a finalização esteja um pouco seca sabe enfim não sei se deu pra explicar fazer uma finalização mais leve pro cabelo secar mais rápido sabe Antônio dormiu por isso que eu já tô aqui usando as duas mãos não tô mais balançando o pé bora lá então finalizar vou usar esse creme aqui de babosa da So Power eu gosto muito dele porque ele é bem hidratante ele define mas ele é mais leve também é bem a proposta que eu quero hoje algo mais leve mesmo sem pensar muito no day after que eu quero a finalização pra agora mesmo ó bem leve tá até com bastante fris mas é isso mesmo tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.